Clécio, me explica uma coisa. Eu já recebi a anistia, o perdão do IPVA para a minha moto. Eu até já emiti o documento do veículo atualizado. Mas quando eu vou fazer a consulta de placa, a consulta dos débitos, lá no site do Detran PE, ainda estão aparecendo débitos notificados de IPVA. E agora, o que é que eu faço? Clécio, eu achei que a anistia, ela contemplava todos os débitos do veículo até 2020. Mas aí, quando eu acessei a plataforma de adesão à anistia, apareceu que eu tinha que pagar o DPVAT de 2020. Como é que é isso? Clécio, quando eu acessei a plataforma de adesão à anistia, foi informado que eu não tinha direito ao benefício porque eu tinha pago os débitos de 2021 antes de 17 de setembro de 2021. Meu Deus do céu, o que é isso? O objetivo deste vídeo é esclarecer todas essas dúvidas. Então, se você quer as respostas, vem comigo. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like e eu te peço que, por favor, compartilhe. Porque, como eu já expliquei, essa é a melhor maneira de levar essa informação para o maior número possível de pessoas. Por favor, siga a gente em uma de nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E continue colaborando com a gente, enviando suas questões e deixando seus comentários em nossas postagens. Se você já recebeu a anistia do IPVA para sua moto, se você já emitiu o documento do veículo atualizado, mas você foi na consulta de placa lá do site do Detran, na consulta de débitos, e viu que ainda existiam débitos notificados de IPVA, não se assuste. E também não vá se precipitar achando que tem que pagar esses débitos. Na verdade, esses débitos continuam aparecendo porque eles são processados por sistemas de dois órgãos públicos diferentes. Pelo sistema do Detran-PE, do Departamento de Trânsito de Pernambuco, e pelo sistema da Secretaria de Fazenda de Pernambuco, da CFAES-PE. Quando o sistema do Detran-PE concede a anistia, ele repassa esses dados, essas informações, para a base de dados, para o sistema da Secretaria de Fazenda de Pernambuco. E só então, quando a CFAES der a baixa do débito, fizer a baixa do débito, ela vai repassar essa informação para o sistema do Detran-PE. E só então, essa informação vai aparecer na consulta de placa, na consulta de débitos do Detran-PE. Só para deixar tudo claro e tranquilizar você, a anistia do IPVA, ela contempla, ela abrange todos os débitos notificados de IPVA até o final de 2020, independentemente da data desse débito. Podem ser débitos de 2013, 2012, não importa a data. A anistia contempla todos esses débitos até o final de 2020. A anistia também beneficia quem tem os débitos de IPVA inscritos na dívida ativa, ou seja, quem foi para o Serasa. E também beneficia débitos de IPVA que viraram questão judicial, que estiverem na justiça. Com relação ao seguro DPVAT de 2020 ou de anos anteriores, é preciso sim pagar esse DPVAT para obter a anistia do IPVA. Mesmo sendo um débito de 2020, o DPVAT não é contemplado pela anistia. Isso porque o DPVAT é um tributo federal e a anistia só contempla débitos estaduais, como é o caso do IPVA. Quando saiu o projeto de lei da anistia, muitas pessoas souberam que era preciso pagar os débitos de 2021, os débitos do veículo de 2021, para ter direito a esse benefício. E elas pagaram adiantado os débitos de 2021. O problema é que a lei da anistia, ela só entrou em vigor em 17 de setembro de 2021. Quem pagou os débitos de 2021 antes dessa data, perdeu o benefício. A dica que eu dou é a seguinte, reclame. Entre em contato com a ouvidoria do Estado de Pernambuco e registre sua reclamação, sua queixa, sua insatisfação. E aí, quem sabe, o governo de Pernambuco possa reverter essa situação, possa rever esse ponto da lei e conceder o benefício, mesmo para quem pagou os débitos de 2021, antes de 17 de setembro de 2021. Tamo juntos. Um forte abraço e até a próxima.